Bom, essa é a primeira vez que eu participo do Congresso dos Tribunais de Contas. Esse, então, é o primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas que acontece em Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, é um evento de muita relevância, realmente, quando todos os tribunais se reúnem para a troca de experiências positivas. Em particular, eu participei da reunião da rede de comunicação dos Tribunais de Contas, onde foi possível conhecer novas experiências, experiências que estão dando certo para essa agenda positiva para que o Tribunal de Contas do Estado do Acre se comunique cada vez melhor com os seus jurisdicionados.